Falar que se ela sair, tudo isso acaba? De jeito nenhum, até porque a estrutura que o Palmeiras montou, técnica, de suporte, é uma coisa que não tem em nenhum outro time. Sim. Então você pega o Flamengo, o elenco do Flamengo é muito melhor do que o do Palmeiras. E mesmo assim não dá resultado. Não dá resultado porque os jogadores, você pegar um Bruno lá, Bruno Henrique, o Gabigol, estão falando que vem para o Palmeiras, eu não quero o Gabigol no Palmeiras nem por um cacete. Ele pode ser eficiente, mas como pessoa, como ética, ele é uma pessoa desprezível no meu ponto de vista. Ele não tem postura. E eu acho o seguinte, que é isso que o Abel consegue ter e fazer de uma forma muito forte. O Abel é uma pessoa ética incrível. O tipo de conversa que ele tem com o jogador transcede ao aspecto esporte. é uma conversa de postura ética, de postura de ser. E que se você não consegue exigir isso dos seus comandados, você não passa no teu time na mão. Então esse é o grande diferencial do Palmeiras. O que o Abel precisava era conseguir se desfazer desses compromissos de amizade, de patota, que muitas vezes prejudicam a eficiência do time. Então, nós estamos num trabalho. Eu acho que isso é uma questão de continuar trabalhando com esse tipo de raciocínio. É um raciocínio.